Todos os tipos de hammers podem ficar encostados ou próximos entre si? Existe alguma exceção? Excelente pergunta. Sim, todos os hammers podem ficar encostados sem problemas, eles não se atacam, eles não se agridem, tá? Basicamente são irmãos de pais diferentes, vamos dizer assim, ou de mães diferentes. Então, tanto o hammer wall como o hammer de osso, o hammer de boca, eles podem ficar encostados, não tem problema nenhum, tá bom? Inclusive eles podem ficar encostados também em frog spawns, tá? Então, tanto o frog spawn como o hammer podem ficar encostados, tá legal? Tchau, tchau!